Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos são reais Sertar na sala e mais de na sala Passando como um carinho, um recadio Era um beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar de início Olha, o grupo é composto por 44 integrantes Só crianças, né? Crianças encantando, crianças e adultos Nesta apresentação Trata-se do Coral de Libras É se encantando em Libras E já é uma apresentação natalina O Josimar César é coordenador do projeto Josimar, na verdade, em que compreende esse projeto? Então, o Coral de Libras, ele compreende o momento em que a escola se volta um pouco mais pra questão da inclusão Não só na questão da inclusão das pessoas surdas, né? Mas também de todas as outras crianças na escola Para as crianças poderem interagir E ter um momento de aprendizagem Saber como que funciona a língua de sinais E como que funciona a comunidade surda Isso é importante tanto para os integrantes do grupo Como para aqueles que assistem Sim, é importante porque nós fazemos apresentações ao longo do ano Em toda a cidade Em todos os eventos que nós somos convidados Que nós somos chamados Nós fazemos apresentações Para expressar essa arte através dos sinais Através da língua de sinais Agora, como é ensaiar com essa moçadinha? Então, né? São 44 crianças Mas como é um coral e eles precisam manter uma postura Existe uma postura para as apresentações E isso até contribui para aquelas crianças que são mais ansiosas Ou que são mais agitadas A partir do momento que elas estão no coral Elas têm um pouco dessa mudança Então, no começo, até elas terem um certo acompanhamento Elas vão meio assim Mas depois elas acabam interagindo e ficando bem E acabam conseguindo conciliar bem as 44 crianças Agora, a gente percebe que cada criança tem uma particularidade A gente vê aqui essa pequenininha Dá para mostrar para a gente, Kleber? A pequenininha não desgruda do instrutor Abraça, demonstra carinho É sempre assim? Sempre assim Porque nós temos o vínculo muito grande com as crianças Porque nós ensaiamos ao longo de todo o ano Então, o ano inteiro, além de sala de aula Que eu sou também professor na escola Si Eles têm contato extra-sala Que é nos momentos do coral de Libras Então, tanto em sala de aula Quanto nos momentos do coral A gente trabalha essa questão da afinidade com o outro Que nós temos uma responsabilidade social Não só como escola, mas como pessoas E isso é trabalhado com cada uma dessas crianças Ao longo de todo o ano Então vamos lá? Vamos acompanhar o que você ensinou E o que essas crianças aprenderam? Vamos sim Amém 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 Era uma vez O dia que todo dia era bom Deliciosa o gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser filão E acabava tudo em lexo Um vaio quente e talvez um arruinão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência, cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Faltar nossa imaginação Bastava um colo, um carinho O remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar de início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar de início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a mandade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar de início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dói bem menos que um coração partido